Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou jogar o GTA Medieval. É sério, é tão GTA que os caras me mandaram nesse e-mail falando Oi, a gente viu que você gosta de GTA? Então testa o nosso jogo, que é um GTA Medieval, talvez você goste, é sério. A beta que eu instalei aqui se chama Grand Theft Horse, né, GTA é a sigla de Grand Theft Auto. E, ô Buddy, ó, até o Buddy latindo pro cavalo, tem um cavalo na... Não, para, Buddy, é só a sombra de um cavalo, para. Não gosto muito de cavalos nas telas. Senhores, então a gente vai jogar hoje o Grand Theft Horse, né, Hustler é o nome do jogo. Tá em fase de desenvolvimento, começa a mensagem gigante no meio da tela, mas eu já joguei um pouquinho, é bem divertido. Mano, e tem uma vibe muito de GTA, eu fiz uma missão e a... Caraca, eu não tenho como explicar. Eu vou jogar. Vocês estão vendo essa visão, né? Ah, mas pra gente, mas GTA, talvez você tenha jogado só GTA V na sua vida. Bom, isso aqui é uma referência aos GTAs clássicos, ou no máximo ao Chinatown Wars. Acho que era Chinatown Wars. Não era, que era um bom GTA também. PSP? PS Vita? Acho que era PSP. Enfim, ele tá doido aqui no meu colo, porque ele viu esse cavalo, agora ele vai ficar louco, mas daqui a pouco ele se acalma. Você vai descer? Então desce, não amordece. Ele pegou uma colinha, e agora tá me tindo pra descer. Ele é assim, no caso do cachorro inquieto. Bom, enfim, resumidamente, controle WSD. WSD, você controla a mira pelo mouse. Além de tudo, você tem, por exemplo, habilidades. Então você pode upar o nível do seu personagem, que se chama Guy. Acho que se chama Guy, ele. Eu sei por aqui. Guy, isso. Se chama Guy. Aqui é a casa da nossa mãe, a gente tá morando aqui por enquanto. Ela às vezes pede pra gente arar o terreno. Por aqui tem... Enfim, GTA. Full GTA mesmo, né? Então, por exemplo, vocês podem ver que eu tenho um graveto pra sair na porrada. Eu tenho uma besta. Quando a gente aperta o mapa, a gente tem um mapa pequeno a princípio. Mas com as marcações, muito que lembram bem GTA já, né? A letra que representa aquela missão que a gente vai fazer. A gente vai fazer umas missões, mas resumidamente, você tem um mundo aberto no qual você pode sair correndo. Vamos ver aqui se eu acho um cavalinho. Ó, um cavalo. Deixa eu achar um cavalo. E aí eu posso, por exemplo... Ó, adicionei bosta, uma inventada. Sai fora, meu irmão. Roubei o cavalo. E é um táxi-cavalo, nem ferrando. Eu estou de táxi-cavalo, né? Estou saindo a milhão de táxi-cavalo. Tem os itens. Olha que legal como os itens ficam no chão. Esse aqui, se não me engano, é cura. Parece um pãozinho. Acho que esse é o pãozinho, é a cura. É, restaurar de saúde. Enfim, então você tem aí como roubar cavalos, né? E, mano, carroça. Pode roubar tudo, atropelar. A polícia te perseguindo. Mano, a polícia perseguindo. É um negócio indescritível. E tem o... Lembra? Tem o Pimp My Horse. Que é pra você pintar o cavalo. Quando você passa pelo Pimp My Horse, a polícia para de te seguir. É incrível. Sério, é incrível. Enfim. Vamos fazer a missão. Eu acho que eu já, inclusive, estou até meio que perto aqui. Estou mesmo. Deixa eu virar aqui, neste ladinho. A nossa missão estará por aqui. Ué. Tem trilha. Ah, não. Aqui é onde salvou o burro. Minha missão, missão mesmo, é aqui na letra Q. Neste lugar aqui. Eu vou entrar nesse pico. Dê no ar no cavalo. E eu vou entrar na missão. O jogo começa com uma animaçãozinha muito divertida. Uma animaçãozinha não. Um filminho. É com pessoas, é com atores. É muito divertido. Guys, se eu te disser que você poderá entrar no grande torneio, Você parece um vendedor. Um péssimo vendedor. Olha, você é o filho da mãe mais durão do reino. Então eu sei que você seria o vencedor contra esses cavaleiros patéticos. Eu estou criando um plano. Mas primeiro, melhor se encontrar com o chefe. Ele estava procurando por você. Parece urgente. Encontre-me mais tarde, perto da ponte. E leve uma tocha. Está muito escuro aqui fora hoje. Beleza. Pressione. Controla à esquerda para alterar o modo de arma. Nesse caso, mudar para a tocha. Ah, está aí. Vamos embora. Não está tão escuro assim. Mas já que o jogo mandou, a gente vai obedecer. Vamos de tocha. Isso aqui é quando tem vegetação na nossa frente. O jogo tira ela. Por isso, se ficou uma bola. Eu não gostei muito dessa decisão, não. Podia ser mais simples. Vou dar uma distorcida na imagem. Achei esquisito. Aqui tem um... Ai, está cavalgue, mano. Puta, pior que eu nem pensei em pegar cavalo. Mas tudo bem. Eu larguei o meu cavalo lá. Isso aqui é policial, hein, manos. Ah, em teoria ele está por aqui, mano. Deixa eu... Uia. O que é isso aqui eu achei? Ah, munição para besta. Nice. Ah, ele vai me ensinar provavelmente a usar a besta. Eu tenho um trabalho para você. Eu quero que você se livre de um outro cavaleiro. Ele está acampando em uma floresta aqui perto. Macho. Estamos na temporada de caça aos cavaleiros? Preocupe-se com suas coisas. Guy, aqui. Para isso, você vai precisar de algo mais do que seus punhos. Ele me deu a besta, mas eu já tinha. Asserte três bonecos com a besta. Segura o botão direito. Recarregou, ó. Tem que colocar. É um processo, mano. Tiro de besta é foda. Está me ensinando a atirar. Show. Ótimo. Você matou os bonecos. Agora mate o cavaleiro. Meu pessoal colocou uma carroça para o corpo perto do acampamento dele. Leve para o coveiro. Beleza. Vou pegar um cavalinho aqui. EP de parking, né? Estacionamento de cavalo. Vou pegar esse aqui que está com uma roupinha bonitinha. Ui, é um cavalo de competição. Ui, é moleque. O cavalo é rápido. Você é louco. Você é louco. Voa, cavalinho. Voa. Vamos ver. Ui, quase atropelei um seu guarda. Ali. Isso é um problema. Deixa eu ver se estamos longe. Parece que está no meio do mato, né? A ver se eu consigo passar por um caminho aqui no meio do mato. Estou avisando você, senhor. Não chegue mais perto. Ih, caralho. Mas o quê? Você matou o meu escudeiro. Eu vou esperar ele falar. Se isso quiser você se sentir melhor de alguma maneira, na verdade, eu queria matar você. Caralho. E ele veio. Vou apelar. Estou de cavalo. Dá para tirar do cavalo? Eita, amor. Eu preciso de uma carroça para transportar o corpo. Isso aqui eu ainda não fiz, não. A gente vai fazer juntos. Peguei uma espadinha. 69 moedas de ouro. E eu vi que tinha loot por aqui, ó. Tem mais ouro. Tem um graveto. E tem umas flechas. Beleza, achei fácil. A besta é bem forte, mano. Mas os caras, quando perseguem nós, é embaçado também. Deixa eu recarregar a minha besta. Cadê a minha espadinha? Uia, moleque. Agora aqui. Tem um bloco aqui também, tá ligado? Tem esquiva e tal. Eles colocaram algumas mecânicas modernas, né? Num sistema de câmera. Não é índia. É um jogo independente. Opa. Beleza. Mas, cara, o jogo parece ser... Nossa, a princípio o jogo estava muito divertido. E tem uma pegada tão legal. Colete o corpo do cavaleiro. Apenas pare e passe por ele. Não seja tímido. Beleza. Não tá me dando muitas dificuldades pelo jeito aqui, não. Só passar pelo corpo do cavaleiro que a gente já vai capturar o corpo. Certo. Vamos levar isso para o coveiro. A gente já fez a nossa parte aí. Ih, caralho. A polícia. Ah, lascou. Tô preso. Ah, não! Caralho, que desastre, velho. O que vai acontecer com a missão? Puta, perdi todo o meu equipamento. É que nem GTA mesmo. Fui preso e me lasquei. Deixa eu entender como tá a situação aqui. Nossa, resetou a missão do zero. Meu amigo. Isso é full GTA. Porra, a carroça ficou presa, velho. A polícia veio do nada. Caralho, me lasquei muito, mano. Vai começar do zero a missão? Nem ferrando. Nem ferrando, nem ferrando. Me, nem ferrando. Bom, beleza. Voltamos aqui na parte da carroça. Mano, se eu falar pra vocês que já morri duas vezes fazendo graça nessa missão, vocês acreditam? Pois é, morri duas vezes. Mas vambora. Tá. Aqui a ataque é tranquila. Não tem muito segredo. A gente vai até lá e passar por cima do corpo dele, né? Mano, o jogo é difícil, velho. Quando os caras te perseguem, é espadado. Eu morri duas vezes. Uma loucura. Agora eu vou pegar o corpo. E aí, na verdade, eu vou dar a volta por fora. E por aqui eu garanto que eu não vou bater nas árvores. Mas a polícia tá atrás de mim e eu preciso levar o corpo para o coveiro. Cacete. Boa, adibrei o primeiro policial. Eita, caralho. Ai. Cai só atrás de mim, moleque. Vambora. Ah, é pior que a minha besta não chega a virar para trás, não. Eu só tiro para frente quando eu estou na carroça. Errei. Recarrega. Ai. Caraca, é muito difícil, velho. Puta, pior que... Caralho, eu errei feio. Ai. Ai, 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 ai. Eu tô muito lascado. Aqui, ó. Nessa curvinha, as faixas de pedestre medieval é muito boa. O jogo é muito galhofinha, né, mano? É muito galhofitos. Vambora. Deixa eu ver se eu consigo trazer o corpo aqui para o coveiro. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Trouxe. Caramba, que ótimo corpo você tem aqui, tão fresco e sem vida. Mesmo de sempre, enterrar e esquecer e não fazer perguntas. É claro. E se você quiser um dinheiro extra, suba numa carroça e me traga mais corpos. Beleza. E aí a gente vai aprendendo pequenas mecânicas. Então, aprendendo, por exemplo, a música. Yeah. Eu tenho atualização disponível. Eu creio que deve ser de habilidades, cara. Uma delas que eu queria colocar é essa aqui. Será que eu consigo? O cara pode pegar itens cavalgando. Eu acho que não, velho. Porque eu tenho melhoria. Ah, aqui, ó. Melhoria. Ô, garoto. Usei oito pontos de habilidade. Ok. Usei todos os meus pontos. Eu podia ter espalhado melhor, né, mano? Escolhi melhorar aquelas aqui no embalo. Mas é bom. Poder pegar os itens de cima do cavalo vai ser uma barata que ajuda. Que o cavalo, eu já vi que é uma mecânica que, por enquanto, nessa beta está forte. A gente agora já tem mais algumas opções aqui no mapa, né? A gente tem um save aqui embaixo. Deixa eu mostrar para vocês como é que está o save do game. Olha só, moleque. Já saí quebrando tudo porque nós é assim, irmão. Nós é assim. Nós quebra as paradas. Deixa eu dar uma voltinha aqui. Quando a gente chegar na nossa casa... Cara, é muito divertidinho o jogo. Obviamente, tem muita coisa ainda para ser adicionada. Muita coisa para criar. Como é medieval, não vai ter, tipo, a variedade de carro. Que é um elemento que, desde sempre no GTA, é um negócio muito louco, né? Então, eu não sei como que eles vão fazer isso. Como que eles vão ampliar o mapa. Tem muita coisa ainda para saber. Mas você apertou E aqui, você clica por aqui e salva. Da última vez, o meu jogo travou quando eu salvei. Mas ele salvou mesmo assim, ó. Mas agora está indo. Beleza. Aqui é um dos jobs que dá para fazer, né? Esse aqui a gente faz para a nossa mãe. A gente pega essa carroça aqui. Quando você aperta o E, ele começa a rasgar o campo, ó. Está vendo, ó? E aí, conforme você vai fazendo... Isso aqui, você adiciona moedas de ouro, né? Conforme você vai melhorando a sua plantação, a plantação da sua família, né? Então, assim, já mostra para a gente que eles estão preocupados em criar algumas mecânicas para dar um ar de RPG. Já que eles estão nessa temática medieval mesmo. A maior base do game sendo o GTA, né? É um GTA medieval. Um GTA trazido para o mundo medieval. Que, de certa maneira, é simples. De certa maneira, é legal. Eu não sei. É um projeto que eu vou acompanhar. A demo é de graça. Mais uma vez, eu não sei se precisava nem daqui. Eu acho que talvez eles tenham me enganado com esse negócio de aqui. Mandaram aqui e falaram, ó, toma aí aqui. Testa aí. Mas eu testei o jogo e gostei. Ó, progresso do cultivo. Estamos quase 100%. Mas, enfim. Vale o teste, manos. E não só vale o teste, como vale também eu comentar com vocês de novo que eu estou trazendo jogos diferentes aí todo dia. É um negócio que eu gosto muito de fazer. É um conteúdo que eu gosto muito de publicar. Então, eu espero que vocês estejam gostando de consumir esse conteúdo. Que esteja legal. Em breve, vou fazer uma enquetezinha para ver qual jogo vocês preferiram essa semana. Então, se você não assistiu os outros vídeos que eu postei essa semana, a gente construiu bunkers, a gente, mano, matou zumbi, a gente fez de tudo essa semana. Então, eu espero que toda semana a gente possa trazer essa experiência juntamente com o conteúdo que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal. Certo? Será que eu vou conseguir bater 100% de cultivo se eu fizer isso aqui? Eu acho que talvez não adiante. Talvez eu tenha que fazer, tipo, algo mais assim mesmo. Passar nas meiuquinhas? Talvez. Vamos ver. O que será que eu faço para bater? Porque agora o meu progresso do cultivo travou em 93%. Eu queria que ele batede 100%. Estranho, né? Estranho. Eu não sei o que eu tenho que fazer para bater o 100% ali. Será que na última faixinha, tipo, aqui para a esquerda, assim... Vá para o campo mais próximo, eu estava falando. Será que o campo mais próximo é, tipo, esse? Não, o campo mais próximo é esse aqui mesmo. Estranho, estranho. Mecânica estranha. Talvez não esteja funcionando. Talvez eu não esteja sabendo. Um canto ainda que eu não fiz aqui. Será que é isso? É, não sei, senhoras e senhores. Mas a gente vai acabando esse vídeo por aqui. O GTA medieval é divertido. Está bem no comecinho, pelo jeito. É uma versão bem simples do jogo. Mas um tanto quanto divertida e curiosa, né? Para quem queria conhecer. A gente vai acabar esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. E não esquece de participar da enquete amanhã para eu saber qual foi o jogo favorito de vocês dessa semana. Fechou? É isso. Um beijo. É nóis. Tamo junto. E tchau. Tchau.